Estou mostrando, eu indo sábado, dia 16 de março, visitar minha mãe, ela mora com a minha irmã Inês, em São José do Rio Preto, mas é longe pra mim ir pra lá. Ela foi pra Bauru, na casa da minha outra irmã Fátima, levar minha mãe. Ficou lá uns dias, então eu estou indo hoje lá, sábado, né? E estou mostrando um pouquinho o trajeto pra ir. Aqui eu estou passando em Águia de São Pedro, na cidade de São Pedro passa por fora. Todas as outras cidades que a gente vai passar é por fora da cidade. E vou mostrar um pouquinho do trajeto. Precisei tirar o barulho, né? Porque andando de carro, né? Não fica muito bom, né? A gravação. Então, vou acompanhando aí, né? Passo por várias cidades, que eu não lembro o nome agora. Eu sei que a cidade maior é São Manuel, né? Pra depois chegar em Bauru. A gente vai chegar em Bauru. Aí, lá eu mostro pra vocês a minha família. A gente vai chegar lá. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto